Tá bom, agora a gente precisa achar a entrada secreta aqui para as coisas, né? Ai, ai, torre gostosa. Será que eu vou na torre primeiro? Será que eu vou na torre primeiro? Vamos na torre primeiro? Deixa eu ver, tá quente ali? Tá sim. Eu não vou na torre não. Vamos depois. Tá, o cara falou que tem uma passagem secreta aqui para a cidade, né? Não é desleudar, Deus. É a cabeça diferente. É. Não, pior que quando eu joguei a espada, eu vi que ela estava apitando ali para o imã, daí eu até pensei em fazer isso. Agora eu já resolvi tudo. Já foi tudo. Não, eu sei o que tem que fazer, gente. Quer dizer, eu sei o... Eu sei o fim, só não sei o meio. Eu acho que é ali, hein? Eu acho que é isso. Oh! O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Ah! Ah! Eu pensei que aquela lá ia servir, hein? Deixa eu ver, tem umas tendas ali. Ah, não. Ali é onde as mulheres me jogaram para fora. É. Assim, para pular o muro, está fácil. Porque aqui, assim, está bem de boa para subir o muro. Para pular o muro está fácil, só que eu pulo o muro e as meninas me jogam para fora. O que é isso? Se elas me pegam, elas vão me jogar? O peso do negócio elas me enxergam. Como assim, caramba? Elas têm detector de macho ali. Só pode. Como que seria o detector de macho delas? Como que funciona? Comenta aí pra gente. Comenta aí o engajamento aí. Tenta adivinhar. Como que é o detector de macho dela? Que tem, velho. Não é possível. Tá, deixa eu... Ah. Tentar dar maldade aqui. Que tem a side quest, talvez tenha um marcador pra ela. Qual que é? Qual que é? Vamos tá aqui. Isso aqui é o que? Ah, é essa aqui. Ah, massa. Massa que não tem indicação. Eu já estava na Quest. Não tem bolinha de indicação. Nossa, eu estou com um monte de pinha ali que eu nem lembro mais o que era. Vamos ter que sair conversando com as pessoas aí para ver se alguém me dá uma dica. Tá bom. Bom, as guardinhas aqui que não vão nem dar dica nenhuma. Vai, é mulher e o outro é homem. Eu quero saber onde está esse bazar aí, caramba. Oh. Tem uma mercadora aí. Nossa, a mercadora Geruda é bem melhor do que a... do que aquele que fica nos estábulos, né? Gente, aí que está pegadinha. Detector de homem. Beleza. É homem com traje de homem. Beleza. Se tem DNA masculino, mas está vestido de mulher, ele passa. Entendeu, né? É, pera aí. Tá, já sei. Aqui eu não posso entrar, tá? Porque eu sou um voe. Mas eu não gosto de voe. Oi. O cara das botas está lá do outro lado. Deve ser o cara das botas, então. O cara das botas está lá do outro lado. Deve ser o cara das botas, então. Nossa, eu acho que eu podia pegar um bichinho daquele para ficar rodando aqui, né? A maior pernada. Tchau, 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 tchau. O cara estava aqui. 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 Olá, Karen. Vamos render uma a sala com fome. Dei a volta e não achei o cara da bota. O cara da bota sumiu. Pô, tesgrila. Vamos ver se eu consigo pegar uma foca lá. Vamos dar umas bandas aí. Eu acho que naquele esqueminha que tem que devagar... É, a mulher tá ali pra explicar pra gente como é que faz, tá? Vamos lá, perguntar pra ela porque as focas tudo fugiram. Savak, você também? Morre de tudo. Ah? Hum... Néééééé... Agachadinho mesmo, isso aqui. Diz que... Ah... Eles são bem sensíveis ao som, então... Não! Não! Tem uma comida de Snickers aqui? Uns Snickers? Deixa eu ver. Agora deve estar bom. Agora deve estar bom. Não! 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 Que de é? Ah lá, devagarinho. Nossa, o bicho tem um ouvido bom mesmo para ouvir assim na areia ainda que é fofa. Olha! Bem fofo! Crel! Ha! Há! Então estamos por causa dos pontosamelijkos. Oh, meu Deus. Se eu pular aqui, ele não vai embora, não, né? Oh, meu Deus. Vai embora, sim. O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? Este é o vídeo do vídeo Como é que a gente faz aqui? Ué, pulou um bicho aqui do nada. Ah, ele é bicho de raia, né? Nem vai dar dano isso aqui. Aqui. Peraí. Esquentou ou esfriou? Agora esfriou. É difícil andar no deserto. D-Dia-torra. D-Noite-Gela. Que gostoso andar no deserto. Nossa, encheu... Ah, não. Esses aí não, não. Não tem tempo com esses bichos aí não. Sai fora. Eita! Sai fora. Mó trampo. Os bichos batem pesados e não nada é bom. Vamos ver o que tem aqui. O que é que tem aqui? 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 É uma baita de uma escada. Quem tem aqui? O que é que tem aqui? Eita! O bicho ia me dar um raiozão na cara. Ó, antes de te dar oi, eu vou abrir teu baú, tá? Não leva a mal, não. Então, um arco, tá bom. Ah, o arco tudo bonitinho, né? Vamos pegar. Quase que eu levei um teco da Divine Beast ali. O que que tem aqui? Tá tudo porcaria. O que é meu? Ah, não. Só porque é bonito. Oh... Só para ver os objetos. Ela está só monitorando as Divine Beast aqui, então... Não tem nada aqui, né? Só uma casinha. Tem uns bichos doidos ali atrás de mim. O bicho está longe agora, né? Oh, caramba! Eu, na esperança que aqui em cima ia ter pelo menos um cocôzinho. Agora a visão está toda obstruída por causa da tempestade e areia. Eu não sei nem de que lado estão as coisas aqui. Porque eu também não abri o... o mapa, né? Deixa eu dar uma salvada, porque como eu não estou fazendo nada de bom, é capaz de não estar dando autosave. Por favor, acho que vamos... Ah... 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 Tomei um chocão na traseira ali. Tá bom. Eu pensei que ia morrer. Ah, tá no bom. De boa ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui que é aquilo ali. Nossa. Próxima vez que eu vier aqui, eu vou vender cavalo, velho. Será que o cavalo aguenta aqui o deserto? Acho que não, né? Vamos, vamos, vamos. Skate na veia dos irmãos do Charlie Brown. Aqui tá frio. Isso aí é quente ou é frio? Ah, lá vem de novo. Ah, não, 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 não. Acho que tem nada a ver esses negócios aqui não. Tô perdendo meu tempo aqui. Um moco de pedra só? Agora tá gelado. Caramba, velho. Esse deserto parece Curitiba. Você começa a ficar com calor, tira a blusa, daí você começa a congelar. Aí você põe a blusa. Põe o casaco, tira o casaco. Ah, velho. Deixa eu pegar os melão que eu vou me teleportar. Nossa, andei, hein? Andei à toa, hein? E aí, meu ganho, beleza? Deixa eu pegar. Tchau. Ali está o safado Falta aqui Falta aqui Falta aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Borso com Paz CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Agora está frio. Pô, já que está Divine Beast aqui. É, está preula. A Divine Beast se teleporta também, né? Porque ela estava lá do outro lado. Parou. 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 Nossa, é alta essa torre, viu? Quer dizer, não é só a torre que é alta, né? O resto também é baixo. Em dois templos aqui. Ali tem mais um. Será que é aquilo ali? Não, aquilo lá é um estábulo, né? Fazer o templo primeiro. Nossa, ferveu aqui, hein? Nossa, ferveu aqui, hein? Cara, eu detesto esses esqueletos de um jeito. O pior de tudo é que os bichos não dão nada de bom. Só atrasa a vida. Vou trocar a marreta, já que eu achei outra. Já vi, pode parar de apitar. Caramba. Caramba. Cai nó. Putz, eu devia ter marcado outro templo. Tenho uma mania de esquecer onde ficam os templos? Caramba. A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Está ensinando a fazer as ligações aí, né? A gente foi na Hardcore, lá na PQP. 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 A Hardcore, lá na PQP. A gente foi na 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 Hardcore, lá na PQP. A Hardcore, lá na PQP. A Hardcore, lá na PQP. A Hardcore, lá na PQP. Você já não tem Blindade. E a Hardcore, lá na PQP deve estar... A Hardcore... A Hardcore, lá na PQP é para a Nossa PQP. A Hãbriga, lá na PQP. Desapareceram Desapareceram Caí Utapareceram Amém. 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 Ah... Rush Rooms. Qual que são esses Rush Rooms? Não são esses que eu pego na... Na... Nas montanhas, não, né? Deixa eu ver. Ele vai me dar um diamante para eu levar 55 Rush Rooms para ele. É esse aqui. Tem 19. 20. 20. 31. 11. 20. 23. 25. 25. 30. 30. Tive-se aqui. Tive-se no cão um, por quê? O que é que vai ficar igual? Tive-se no cão um ver drippingado? Sério, pode ir. Quando você vai vir, você vai vir. É o faranha, é o faranha. É o faranha, é o faranha. Quando acaba a estamina, ele cai que nem uma ripa. É o faranha. É o faranha. O maluco me pediu 55 cogumelos desses. Olha só o tanto de cogumelo que eu acho por aí. Assim, jogando, uma hora você pega. Ah, não! Puta, que pariu! Ah, não! Ah... 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 Como eu falei, quando acaba a estamina, ele cai que nem uma ripa. Por que acabou a estamina? Eu acho que não estou morrendo com a estamina. Então, vou fugir a montanha. Pior que ontem eu gastei o domingão todo catando templo. Mas eu subi, mas eu subi montanha. Pelo marido. Pelo marido. Tem mais montanha do que o jogo. Que jogo? Que caramba! É o melhor montanhista dos games, né? Quem que consegue? Quero ver um crossfiteiro subir uma montanha desse jeito. Na unha. Equipamento de escalada dele é uma bandana. Pega, caramba! Tá. Tinha um templo por aqui, né? Eu devia ter marcado... Eu falei pra vocês, né? Ah, por que eu não marquei? Eu não marquei, ó. Cadê o bagulho? Era por aqui. Lá do outro lado. Ah, não. Não vou lá, não. Deixa quieto. Ahn... Tá. Na verdade, eu devia estar indo pela estrada, né? Eu devia ter marcado o templo, pô. Eu vacilei. Por que que tá tocando musiquinha de perigo aqui? Quem que vai me atacar? Ahn... Onde está o templo? Deixa eu salvar aqui. Eu vou pular, né? Aí, se... Tiver vacilando e o templo for pra cima, daí eu volto o save. Olha só. Mas eu acho que é pra baixo mesmo. Ih, rapaz! O radar foi pras cucuia. Tô no meio da tempestade de areia. E até o sensor de... Templo ali foi pro saco. Caramba, velho. É um saquito essa parte aqui, viu? Isso aí. Daí, o que que o bicho vai fazer? Vai parar tudo aqui pra ir pegar um coroquinho que ele viu aqui, ó. Acho que é um coro... Ahnão! É um escudo. Escudo dos Gerudo e tem um homem lagarto aqui, ó. Doidinho pra mim pegar na trepe. O escudo é bom. Oh! Tô morrendo! Tô morrendo de calor. Tá. Poxa! Podia ter aproveitado a fogueira lá pra fazer as... As... As comidas de calor, né? Podia. Come as coisas ruins. O que que tem ali embaixo? Vixe, um monte de um homem lagarto. Caramba, não dá pra ver nada, tio. Ofcrei. — Veja. Vixe, espinha! Há! O que é esse? Parece que isso aqui é uma pedra! Tasco apareceu! Quero meses de dezembro de lạieringa para um bichuara de amardecer. Há que perder... Que tu? Bem massa aqui, né? Não vou voltar o save aqui, não tá dando futuro aqui, não. Pera aí. Load. Olha, eu acho que essa aqui é a live que eu mais me perdi no... Das quatro, hein? Pô, mas a Divine Beast tá lá do outro lado. Isso aqui é uma tempestade de areia raiz mesmo, né? Eu queria achar o templo. Já vi que eu não vou achar porcaria nenhuma aqui, né? Essa tempestade de areia... Eu não duvido que essa tempestade de areia seja do templo mesmo, né? Tipo, desafio pra eu achar o templo. Embalou de novo. Vou lá pela estrada, dane-se. Pois eu vejo esse templo aí. Olha, Igor, vai te capar, rapaz! Pra cá? Pra cá. Uh! Oh, por que que agora que eu virei aqui, a tempestade de areia foi pro outro lado, hein? Tá morrendo! Tá morrendo! Ah, é. Parece que me dá ruim aqui, que eu tinha voltado save e elas estão aqui de novo. Que legal, né? Que um deu um choque e deu um choque no outro. Essa arma aqui tá fraca pra esses bichos. Desgrila. Ah, vou botar fogo nele. Peraí. Ok, tá bom. Tá morrendo! Ah, deixa eu ver essa espada aqui que eu peguei deles. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Caramba! Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver. Ah? Ah, deixa eu ver. 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 Ah. Ah, não posso segurar isso aqui. Entendi. Tentando segurar, tentando segurar. Ah, o bicho vai comer aqui... Wildberry? Pimenta? Acho que não tem comida para dar para ele, não. Cenoura? Meu cachorro come cenoura, mas, né? Come! Cenoura! Isso daí foi um gesto de amor? O que é isso? Isso é um varão? Ah... Hum... Hum? Hum? Hum... Hum... É... Hum... Ou... Hum? Hum? Hum... A mulher reclamando aqui que não está achando do homem. Chega o homem na cidade lá, leva a butinada na cara? Vai arrumar o homem como, minha filha? Era aqui? Tem uma mulher elfa por aqui, ela falou. Eu não quero vender nada, não. Eu não sei direito para que serve isso aqui, eu sei que tem algumas coisas que melhoram o equipamento. E também as engrenagens, parece que isso aqui é só para vender mesmo, está vendendo tudo. Mas ela quer homem, não Stalker. Então, só que se elas expulsam todos os homens, só vão ficar Stalker lá fora. Que são os caras que falam, não é para você entrar e eles tentam entrar. É isso. Oh, oh. Dou esse bagulho para ela falar. Oh. É, na verdade, isso aqui eu acho que é para vender mesmo. Ah, se não é, era. Oh. 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 Você escutou aí, gente. Cadê? Ah, isso aqui é para fazer coisa boa. Acabei de vender, tá bom. Normalmente, quando eles falam, quer dizer, nos outros jogos é assim, né? Se eles falam, ah, o negócio tem um alto preço, porque você pode vender. É, o item que só serve para vender. Esse aqui não estava. Tá, cadê? Nossa, velho. Essa daqui está com uma cara de personagem de Jojo. Oh. Oh. Tá bom. Tem um... Tem um SUS aqui, né? O que eu ia achar ele? Olha, tem um passarinho. Tem de tudo aqui, na verdade, né? Se fizer uma suruba, vai sair cada neném zoado. Vai, 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 vai. Passa a missão aí, depois a gente vê. Ah, é o Elixir aí que estava falando, né? Ah, é o Elixir aí que estava falando, né? Ah, é o Elixir. Opa! Opa! Tem uma enceninha aqui, gente. Tem uma enceninha com a Zelda. O que é? Tem alguma coisa lá em cima. Pior que não tem nenhum templo aqui perto. Quer dizer, o templo que tá aqui perto é lá daquele lado que eu não consegui ir. Que tava com o tempo citada de areia. Olha os ninjas Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá. A mulher falou que tinha uma... Uma mulher... É... Hillan. Como é que é Hillan? Fala. Por aqui, tipo... Eu acho que é quem a gente tava querendo, né? Espera aí. Vai e é mulher, né? É vôo e é homem. Hum! Será que não é esse aqui, não? Na loja? Não. 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 Tá. Falou que... É... A mulher da loja lá que falou pra gente que tinha visto também. Qualquer loja... É... Era ali. Hã! 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 Não é bom o jogo que a gente pode pular, né? Deixa eu dar uma subida aqui. Só de louco! Oxi! Oxi! Aê, achando? Oi! Hum... 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 Uiá! Olá, enfermeira! Uou! Uou! Você está adorável! Oh! Oh! Oh, louco! A moça só demorou três horas pra gente terminar essa quest. Não, mentira! É... Eu estava fazendo outras coisas no meio. Além de me perder. Glória! Ah! Opa! Levantou... Mas que raios que é esse bicho aí que tem a cara toda branca? É furo? Hum... Não. Não. Tá bom! E aí? Agora as mulheradas vão me respeitar lá? Será? Essa daqui tinha diálogo de mulher. Você está procurando o seu amor nessa vida? Sim. Ah, o Claude se empenhou mais pra se vestir de mulher aí, pô. Ah, o Claude também tem um episódio desse tipo. Ah, essa daí não se deixou enganar não, hein? Hum? Ah... 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 Deixa eu ver... Então, cada uma... Apesar que tem umas varinhas... Ah... 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 Não, é Claude o melhor crossdresser dos games. Peraí, crossdresser é só... Assim, eu tô falando sério, tá? É só o homem que se veste de mulher. Não é assim, tipo, que se identifica como mulher nem nada. O cara é homem, tá feliz como homem, mas gosta de se vestir de mulher. É isso, né? Eu acho. Então, daí eu acho que o termo pra falar aí é crossdresser mesmo. Porque é tanta coisa aí pra se atualizar hoje em dia, gente. Fica difícil. Pior que eu... Puts, eu esqueci de ver o templo lá perto. Apesar que eu não tava pitando, então não tinha templo perto desse bazar, não. Ai. É? Cadê o cadinho da bota agora? Cadê o lazarento da bota? Tá ali. Ó, tá aqui, ó. Corre, não. O cara tá correndo, velho. Olá, enfermeiro. Ah. Salve, Zabó! O que é isso? Eu sou o Buzai, eu tenho 35 anos, sou solteiro e eu amo jogging. O que é jogging? Especialmente na areia. Carabota. O gado do caramba! O Link é mudo? Na verdade, não. Ele fala, né? Só que não tem a voz dele no jogo. Ah! Não tem a voz dele, mas eu não penso. Ah! Ele não tem a voz dele no Zelda dificuldade Hum... Tourette's Oh, meu filho! Você fala, hein? Beleza. Conseguimos botas do snow boots. Ah, eu ando mais rápido na neve. Ah... Oh... A CIDADE DAS CREMOSAS Tenta para relaxar. O que você quer? O que você quer? Tenta para relaxar! Relaxar aqui? Não, minha filha. Muito ocupado. Até que... Só que me perdi também, né? Tá bom. Faz parte. Ali continua a quest. Então a gente deixa pra próxima, então. É, o que vocês estão achando do Zeldin aí? Quem é que não tinha visto o jogo ainda? Porque eu vejo nos comentários que parece que todo mundo já decorou o jogo. Mas quem é que não tinha visto o jogo ainda? Não tinha visto nada? Não tinha visto gameplay, assim, completa? Não sabia dos lances? Comenta aí pra gente, tá? Quero saber. Quem que tá virgem do Zelda aí? Tá a primeira vez aí agora.